Você foi fazer uma útero, você pegou o resultado e tá lá, placenta posterior, placenta anterior, placenta fúndica, e você não sabe o que significa? No vídeo de hoje eu vou falar quais são as posições da placenta e o que é que significa. Meu nome é Daniela, sou psicóloga e mãe de dois. Tenho um bebê de um ano e nove meses e agora eu tô grávida de uma menina. Então eu sei bem o que é a posição da placenta e o que é que significa a placenta, gente. É um órgão provisório que surge durante a gravidez, mas assim, é um órgão de extrema importância. Ela tem a função de transportar oxigênio e nutrientes pro desenvolvimento do nosso bebê. Então ela precisa estar funcionando muito bem para o nosso bebê se desenvolver da melhor forma possível. No vídeo de hoje eu vou falar melhor sobre a placenta. Se você quer continuar recebendo as minhas dicas, se você quer continuar recebendo os meus vídeos, se inscreva aqui no meu canal. Conhecimento é poder. Só através do conhecimento que a gente se sente segura, tanto durante a gravidez, quanto no pós-parto. E tanto para criar a nossa filha. E aqui no meu canal tem um vídeo de vários assuntos sobre maternidade, então vale muito a pena maratonar e ver. A placenta é um órgão que parece muito, que lembra muito o fígado. Então eu vou falar aqui um pouco sobre as posições da placenta. Placenta anterior. O que que significa a placenta anterior no seu laudo? A placenta anterior é quando a placenta está na parte da frente do útero. Ela pode estar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Esse foi o tipo de placenta que eu tive na minha primeira gravidez. Na gravidez do meu filho, a placenta estava anterior, ou seja, estava na parte da frente da minha barriga. Do meu útero. Então geralmente a mãe demora mais para começar. Quando a mãe tem essa placenta, quando lá do seu lado que você tem placenta anterior, geralmente você tende a demorar mais para sentir os movimentos do seu bebê. Você nem sente os movimentos mais leve após começar a sentir. A gente quando está com essa placenta, a gente tende a demorar mais para sentir os movimentos do nosso bebê ou a gente sente com menos intensidade porque a placenta fica localizada na parte da frente. Então quando a criança bate, quando a criança chuta, a placenta meio que dá uma amortecida. É por isso que a gente sente menos e por isso que a gente demora a sentir mais. Outra posição, placenta posterior. Diferente da anterior, a placenta posterior fica atrás do útero. Ou seja, fica mais para a parte da coluna, para a parte da trás. Por isso que é posterior, é atrás. Essa foi a placenta que eu estou tendo agora na minha gravidez da Gabriela. Então eu tive a experiência com as duas placentas. A anterior, na do Bernardo, e agora na da Gabriela. Geralmente quando a nossa placenta está posterior, a gente sente o movimento do nosso bebê mais rápido e com mais intensidade. E é verdade, gente. Isso aconteceu comigo. Os movimentos dela são muito mais fortes do que a do Bernardo. Por quê? Não tem uma placenta na frente da barriga, do útero, que dá uma amortecida. Então a gente sente muito mais os movimentos fetais. Aproveite quando você está assistindo até aqui e se inscreva no meu canal. O conhecimento é fundamental no processo da nossa maternidade. Placenta fúndica. Geralmente a placenta fica no topo do útero, mais perto das trompas. Fica no alto. Placenta prévia. O que é a placenta prévia? É a placenta quando parte dela está cobrindo o colo do útero, que é onde o bebê vai passar na hora do parto. Ou parte dela, ou ela totalmente. Quando a placenta estiver prévia, é indicação absoluta de cesárea. Por quê? Porque não vai ter como o bebê nascer, porque a placenta vai estar ali na frente. E aí a placenta não pode nascer antes do bebê, senão a mãe corre risco de ter hemorragia e morrer no parto. Então, indicação absoluta de cesárea é a placenta prévia. Ou seja, quando a placenta está parte dela, ou ela totalmente cobrindo o colo do útero, que é onde o bebê deveria passar durante o parto normal. Você sabia de todas essas variações da placenta? Então, qual a posição que deu aí no seu lado dessa placenta? E me diga o que você está sentindo. Seu bebê mexer mais, se você está sentindo seu bebê mexer menos. Se inscreva aqui no meu canal para você ter acesso a todos os meus vídeos. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.